Olha aí a razão porque você tem que colocar pasta térmica, o transistor está pressionado contra o dissipador e o cliente comprou, disseram para ele que isso aqui era do original, você vê como não há planura compatível entre eles, é muito grande, deixa eu ver se eu coloco a lâmpada para ficar mais claro ainda, por isso que você tem que colocar pasta térmica no seu transistor com a mica, ou utilizar aquelas micas pad, termo pad, ou somente termo pad para solucionar esse problema aí, olha a diferença é muito grande, ele está apertado mesmo, isso aqui é um, não sei se amanhã está consertado eu posto esse vídeo, mas eu queria para quem tiver dúvidas, olha, ele está acolhado mesmo aqui, apertado, eu dei torque aqui no parafuso mas não consegue provocar, olha, tudo parece uma canoa aqui, olha, uma barriga assim nesse sentido, isso aqui é o, ela veio todas bandalhadas aqui, os terminais, aí eu fiz essa reconstituição aí, reconstrução, reconstituição, aí eu estou avaliando o que é que eu faço aqui, se eu coloco nesse dissipador, porque o dela era esse aqui, depois vocês vão ver, com graça de Deus eu vou sair dessa situação aqui, encontrar um jeito bom de acoplar nessa cabeça aqui, que foi uma montagem que alguém fez, só título de explicação, não precisa nem da lâmpada da lanterna, por isso que você tem que colocar pasta térmica na mica ou usar o termo pad, boa sorte